Olá gente, muito ótimo. Essa é a sua vista ali. Ai, isso tô pensando mesmo. Não é bom. Lembra da noite, né? Pensa daqui mesmo. No final de semana, a gente tá numa semana e depois tava na quarta, na terça. Olha o que. Nossa, é ela mesmo. O caso tá muito chegando. Ui, dito tudo. Ai, não. Ai, ai. A gente tem que ver, pessoal. Além de já... A gente tá depois. Tem que ver, viu? Eu vou só... Já que a pessoa tá de pegar só uma coisa aqui para amanhã. É porque... Nossa, achei que a gente escolhe o PC. Da vez que a gente vê no vídeo, a gente escolhe. É... Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui uma coisa. Não vai sair da minha. Muito bem. É, também aqui. Não tem nada. Não postei. Tem medo de algum vídeo. Que eu baixei. Que mais tá comigo. Ahn... 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 É... É, também. É, também. É... É, também. Pinto Rainer, Sarah Blizzier, Arthur Primo, Gota O pessoal, ele foi criado por, o inteiro foi criado por John Larker, Primeiro, Galagun, Manu, Biker, Paldini, Moldo, Tonk, Kemmer, Beleza, John, Simon, Fernando, Peleza, Geose, Deus era Dengasteira. N 갖고le tough doesn 51, acrescentada na 40's, Ele foi criado por lá em comprimento de 150 minutos do Rio de Janeiro, 紀érer se derrubou Krill. D 100리, 700, 700 100 Beleza pura wrapping ilusão, 100,000, Pana Chieffi, o nome manso e que é chamado Arnold Alex, que o Chava executava seus crimes no meio de Alex, chamado Scarface, que é um vestido de privado de um câncer de um câncer de ser presente, lá no assunto, o Arthur Alex. Esse nome vem impedido da Al Capone, que Scarface foi muito helado, que foi revoluosa, que é um realizado, o Oscar desenvolvido, o nosso novo desafio da gente após ver, saindo para os bandidos na fenda real e esse é o sexo único saindo da venda a venda tem uma rede em edição chukiz de 1924 após uma rede de bar para alguém durante uma violação eu sou a rádio e milho eu vou escrever a venda e saber que a gente me designa da wood o rádio da força de beck da rede que é a conferência de escabe-cante a dogma e a luta que deixa a cicadeza do boneco inclusive nas mãos dos escarfeis trabalho sujo as escarfeis e as cenas ordens a luta que deixa a cicadeza do boneco e os escarfeis o rádio o rádio o rádio o rádio o rádio no rádio o rádio o rádio não A T-S-S-S-S-S-S-N-O-V-C-O-N-E, a B-V-1. A D-Z-M, na semana, eles foram que o Vendigo estavam enrotando a essa rubique. E foi. Enquanto Ascult recebeu, o vencedor do Oscar sentou-se e escreveu sua coluna. Ainda não é que escreveu chamada de açúcar e deu um balcadão pego, mas nunca tinha um enfeite. Ainda não mudou a doença, a Tionina e escava a justiça. A sala está tudo bem no plano dele na cidade. Ainda não mudou a adequação. Ele chamou o Batman e o Zemei que ele saiu a batalha. Então, pronto, eu pensei que um dos que nós estávamos com ofensão. O Batman aqui acabou de fazer o que escreveu. Se for um Batman, você vai acabar com uma 15 ou uma 15, uma 15, uma mumbum. O que o Zemei que vai ser de vida nem limite. Pessoal, eu passei o que eu coloco ao Hannequin. Já no nosso filho 2, que esse é o samba de Saint-Imagin, que é a Sanna-Ban-Ban-Ban-Ban-Ban-Ban-Ban-Ban-Ban-Ban-Ban-Ban-Ban-Ban-Ban-Ban-Ban-Ban-Ban-Ban-Ban-Ban-Ban-Ban-Ban, que os pais não vão ter boi-gonhas, eu esqueci que ele estava forte quando o Zemei que estava morto, e os pais não vão poderes matar os seus alunceis. Mais tarde, os seus alunceis vão matar o seu irmão, e jogam o que parecem mais incidentes. O Zemei estava tentando encontrar o seu lugar no mundo, e quando o Zemei fez, quando a gente viu uma festa, ele vai sair muito perto. Os alunceis estavam chamando o seu alunceis, e os seus alunceis vão fazer o aço. Defendeu o que já não tem nada como alunceis. Quanto a poder de vida se tem Onges que 제 NN do Químico sob o transtorno dos relativos em idade e que ele vai fazer a senhora dessa coisa! Hãm... Pessoal, houve uma semana muito mais hábil. Envenenem aqui o NKVC. O Zemei se o Zemei foi capaz de vencer 2.2. Vou ver se quando o Zemei se a pessoa pensa na flecha da flecha? Está vivendo que não o conquista a flecha da flecha... Você conhece somente Pekiteke, Emma, e Marikin, são as mesmas boas ouvidas de uma família, vai ser um dia do jeito que eu tenho. Você vai ser, obviamente, matrimônico, acabou de continuar o outro, sei somente psicótico. A gente vai ver que tem que ver essas coisas, mas você vai ser uma pessoa, principalmente, essa. Vai ser um gota. Foi uma personagem vinda pela minha vida real, a deixa eu ir. Dupin. Você vai ser na quinta e pálida, na quarta. Você vai ser na claração do Biggest Johnny Fresk. Eu vou te dar as minhas boas, mas eu vou te dar as minhas boas, mas eu vou te dar as minhas boas. A animação do PSG, na batman series, na batman series, na batman series, na batman. Aqui tem seu nele, naschter, da batmanseason, em 2 perdición de batman series, em 2 perdición portátil. Da batman, padrão rotary de batman series, já eu vou te dar as minhas boas, por mim. Foi uma a primeira delícia do terror. vai estar aqui tomorrow, embaixo de detalhes seus, muito bom, é essa de um dos, pode ser muito legal pra falar, muito específico mas é que a gente vai estar pra ele, vai achar esse quadro nosso vídeo, tem que dizer o que você acha, o que você acha, o que